Então vamos continuar aqui a gameplay de God of War, o primeiro, para a Playstation 3, na Collection. E então vamos lá, a jogar aqui com Kratos, da God of Olympus, da God of War, vai-se tornar o deus da guerra. A história de Kratos, praticamente começou aqui na Playstation 2, depois estamos a espacalas, para sair mais tarde, para a PSP. Shen of Olympus e God of War Ascension. Então aqui, nós vamos começar, aqui vai haver tipo, não é bem uma luta, mas é tipo uns seres meio estranhos aqui no deserto. Opa, supostamente eu vou mesmo aumentar a Yami, porque convém ter ao máximo. Aqui, porque são um bocado difíceis, não tem? Eu recomendo que eu acolhe por isso, depois eu não tenho uma via também, preciso para já. Só faltou alguns cofres a apanhar, nós estamos cheios de energia, por isso vamos lá, vamos ver se é muito material. Porque aqui tem muito cofre, vamos tentar Desert of the Lost Souls. Nós aqui temos muito cofre para apanhar e por isso nós temos que destruir duas Sirens. E destruir as duas Sirens, nós aí conseguimos, literalmente, passar aqui este livro. Kratos, a jornada em frente é perigosa, mas uma que você deve completar se você tiver alguma esperança de salvar a Atenção. O oracle falou sobre a Pantora's Box. Pode ser verdadeiramente? A Boxa existe. É a arma mais poderosa que um mortal pode cair. E com essa arma, eu poderia derrotar Ares. Com a Pantora's Box, muitas coisas se tornem possíveis. E assim, ela está escondida bem, longe do deserto dos Sãs perdidos. Tem uma passagem segura por as mortas, mas apenas aqueles que ouvirem e seguem a Sirens de Sirens vão descobrir isso. Você deve encontrar os Sirens, Kratos. Só eles podem te guiar para Kronos, o Titan. A Titan vive? Kronos é o último. Seus tem que exigirá-lo para caminhar o deserto永遠mente. O templo de Pandora é chavado para o seu lado, até que as esforçadas as esforças derrotas do seu sangue. Estes igreja com a música do Siren, Kratos. Seu jornada começa aqui. Seja que isso leva para a Atenção, com a Pantora's Box. Seja a música das Sirens, Kratos. Encontre e destrói-los todos. E o caminho através das mortas sãs vai ser aberto para você. Nós aqui vamos ter vários caminhos, opa, isto aqui é quase tipo, trial and error, para descobrir. Temos que andar atrás das Sirens, o que eu vou fazer aqui é tipo, vou andar a vasculhar a área. Pode ser que apareça aqui alguma coisa, depois abutamos aqui este cofre. Mortos, nós vamos ter que apanhar aqui muita coisa. Mas para isso, nós quatro mais as Sirens. Acho que se matarmos todas as Sirens, este fogo vai sair. Não é neboeiro, mas pronto, este tipo de tempestade de areia. Não sei, por isso basta nós encontrar aqui pelo menos, são-me três, salvo erro, já não me recordo. Depois eu vou escolher a área depois, que é para ver se tenho aqui algum cofre que falta apanhar ou não. Vamos ver se é mau para carai também. Ora temos aqui outro. Simplesmente se vocês querem levar as armas todas ao máximo, convém apanhar tudo aqui, principalmente também. No jogo todo, senão não consegue. Ok, ok, vamos lá. Vamos investigar tudo, para ver se... Oh, oh, já se está a ouvir uma. São três ou todas, salvo erro. Tinha aqui uma no tempo. É isso. Elas são meio estranhas, estas gays. Algumas vêm com gays. Ai que carai. Uh, está lá a ver. Já não estamos ao primeiro. Você deve encontrar e destruir os dois silencios, antes de passar. Vou passar aqui para a medusa, porque eu bombi gays daqueles de tipo no hotel. Não gosto dos gays nem porque, né? Estão aqui a ver se vejo alguma coisa também. Só para o problema. Estão aqui a ver se vejo alguma coisa também. Só para o problema. Vem. Nós temos de estar atentos ao som delas. Vou lá-me para saber se estou certa naquela história. Vou cá me postrar. Vê-se de mal para a caneira. Olha, tenho ali um cofre. Não estou a encontrar nenhuma. Encontrar os cofres, mas não estou a encontrar a Siren. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não aparecem, não. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Onde é que ela foi? Vamos agarrar nela? Onde é que ela foi? Só falta uma. Você tem a foto da minha sirena? Não, eu tenho que ir. Então, eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Eu estou aqui mesmo. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vou te dar um esponho. Não! Não! Já está! Ei não! A gajã não fica! Opa! Agora vou usar isto que nunca queria usar Como é que está a gajã? Ele é um cofre. Onde é que ela foi? Ele é um cofre. 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 Ao menos já apanhámos quase os cofres todos. Depois eu levou-lhe uma vez. Está dois. Agora. Ela desapareceu. Agora foi para onde? Ah, caralho. Tem que estar esta parte aqui no zoo. Tem que estar na procura de aulas. Não. 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 Eram! Tocantos do passado! Yeah! Avatarävol. Não, tem que ir para ali. 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 a League neste 5 e aqui vai fazer a Clairgan Blade senão nós não conseguimos ir para a League agora nós vamos lutar aqui contra várias serenhas testa estas Sirens sou eu não tenho a sua preferência vamos só levar energia cheia aqui nós vamos tocar para chamar o Cronos que é isso não Ah te娘 o a O resto, e estas gaias a controlar de sentido que não. Como é que estas gaias a controlar? É só que estas gaias a controlar. Não! Estou para o resto. Estou para o resto. Estou aqui já há mais dias e eu te testo mesmo estas gaias. Não é só essa. Mas esta é a luta e as gaias. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ou ainda tem outro? O que é isso? Aieee, manel! Tá feio, já foi! Peraí, não é dia pra caralho? Ora, já começámos a ganhar troféus, malta! Pronto, foi a parte que ainda não tinha chegado, na outra vez! Pessoal do avesso que se aumentarmos uma arma ao máximo, também se recebe um troféu, mas não tenho certeza! Cronos, o último dos poderosos titãs, surgiu do deserto. Na sua volta, o templo de Pandora, esperava, massiva e paciente, pronta para desafiar todos os que estavam procurando de seu troféu guardado. Um... Um... Um, um, um... Uh... Um... Um, um... Um, um... Por três dias, Kratos subiu as paredes da montaña. Ele sabia que ele ia recuperar a caixa de Pandora, ou ia morrer dentro do templo curto. Nunca voltaria para o mundo de manhã. Vamos lá, chegamos aqui à área da Pandora. Agora vamos ter aqui inimigos um bocado mais difíceis. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Eipá, não vem estes gajos, eles são os ovos mais deixados. Tchau. Tchau. Eipá, não vem. Eipá, não vem. Vamos aqui, vamos levar isto ao máximo. A arma já está no nível 4. Agora vamos começar a encher agora aqui a magia, porque depois esta magia é o máximo. Vamos entrar agora aqui dentro. Finalmente vamos entrar no tempo de Pandora. Assim, já não falta muito para nós terminarmos. Quer dizer, não falta um bocadinho. Também agora já ia dizer mais, não é? Não faltava muito para terminar o jogo. Ainda falta. Olha, mais um ovo. Também já não falta muito para nós ter isto ao máximo. Pronto. Pronto, já está. Já conseguimos. Mais um troféu. Estamos ao máximo. Já conseguimos mais cedo que o normal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai não, são flashes. Vejo os flashes. Pô, agora estes gays não tiram de nenhum. Não, não, não. Pais, vamos lá. Eles tiraram de energia para carai. Ah, carai. Eu tenho que matar aqueles gays das flashes. Não é bom. Esses gays aqui para... Não, flashes. Eles são um gays. Vocês estão a ver. O que é que esta cena meu? Pô, ou? Estava a ver meu. O gays já acerteu. Estava a pegar no gays. Não sei o quê que se passou. Não se passa. Mas era quase que ia pegar o caneco. Esqueci de ir um problema. Vocês estão a ver. Esqueci de tirar um problema? Vamos. Já pôs. Só vou conseguir matar bem quando os... Como é que eu lhe explicar? Quando tiver a arma mesmo ao máximo. Uh, um bocado aí. Energia. Precisa de energia. Estou assalhando. Estamos aqui. Agora vem um caminho. Só vou errar. É, isto é depois. Vocês aqui têm que estar atentos para apanhar. Depois... Vocês têm que apanhar depois... Duas peças para encaixar aqui no sítio. Que vocês vão fazer na guerra. Vocês conseguirem apanhar uma área secreta. Depois eu... Sem aquela área secreta, tipicamente, vocês não conseguem. Fazer nada. Uh, agora. O que nós vamos fazer aqui? Agora vamos para a primeira cena. Ainda não dá para apanhar. Ainda não dá para apanhar. Ainda não dá para apanhar. Tem aquele algum detalhe. Ainda não dá para apanhar. 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 Agora vamos fazer uma de alcanças e depois também levar a arma. Nós aqui vamos precisar depois de um encaixe. Vamos ter já isto para levar a luz. O caminho não é exatamente por aqui. Vamos precisar daqui de um encaixe, mas o primeiro preciso fazer isto. Vamos precisar uma peça para ali. Aqui é para nós podermos virar isto. Ok, vamos lá. Daqui a lá podemos utilizar isto. Ainda não é já. Ali vamos ter que meter qualquer coisa ali. Aqui é só um erro. É, temos que meter depois ali dentro de uma estrada. É aqui este sítio. Depois vamos apanhar uma cena para meter ali e encaixar. Ok, não há para já. Ainda estamos muito fresquinhos. Quase no final. Agora vamos aqui. Agora outro sítio. Que é para nós podermos ir. Uma área. Para apanharmos mais. Uma espada. Uma arma nova. Uma espada. Vamos apanhar aqui. Uma espada. Uma arma nova. Uma espada. Artemis. Take this power and use it to defeat your enemies. Go with the guards, Kratos. Go forth in the name of Olympus. And this part that I have left. I have to do this. And here I have to get the maximum magic. I have to do this. And I have to get the power to harness the enemies of this map. E essas são lixadas, são três logo. Olha, não podia haver mais. Olha, 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 olha. Vamos lá. Também outra. Cavale escondida. Segundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Dois gays a batear, não pode ser. Tchau, tchau. 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 É aqui. É neste local aqui que vocês conseguem. E agora? E agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso. Dos Eltos. Não deu troféu? É isso. Os dois troféus? Eu não preciso de reis opta-gods Eu não preciso de reis opta-gods Eu sou o próprio reis opta-gods Por acaso não preciso levar energia a magia Mas também vou levar a magia Mas também vou levar a magia Oh e o 10 me voo Já me voo Ok já acabou Ganhamos logo 2 troféus Ganho de 100 aids Ganho de 200 aids Depois eu deixo em separado Já vou levar a magia Eu vou levar a magia Eu vou levar a magia Eu vou levar a magia Ok, vamos lá Eu vou levar a magia Outra coisa Outra coisa Se quiseres jogar este jogo Tens na salva Não sei se está na port E não Acho que está o Ancension Mas podes jogar lá Ok e agora o que é que vamos fazer Nós agora já temos aqui algumas ordens Não vale a pena É para levarmos ao máximo A magia Agora o que nós vamos precisar Vamos precisar deste Só que como se eu tenho que ter aqui uma roda Pô, a magia já não tinha me ver A magia já perceitou Ficou aqui pancado Mais outra Ficou alguma Não havia mais nenhuma medusa Ui, o que é que estou aqui a fazer? Ou Ok, já matei a medusa Aqui vamos ter que fazer uma ataque Que é um bocado meio amanhão Ok, já matei Nós aqui vamos pôr já um Vamos pôr já um shield Precisamos apanhar outro Eu vou já mostrar como é que se apanha Só vou encher energia por segurança Porque estou com pouca E eu pensei que tivesse com mais Está aqui Só mesmo por segurança Só sei por aqui um dia depois Eu não quero ir por aqui um jogo depois O que é que nós vamos fazer Nós vamos literalmente Pegar aqui neste Neste dispositivo aqui E vamos tentar pô-lo ali O que é que nós vamos fazer Vamos pô-lo mais próximo possível das escadas Ok, o que é que vamos fazer? Vamos pô-lo aqui Vamos mandá-lo para ali Com a máxima força possível E vocês vão fazer isto Não, é para trás Ui, isto estava a virar Ui, aquilo está a baixar então O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos mandar isto mais rapidamente possível E isto, ok? Acho que é para virar logo Eu não sei o que é que se passou ali Eu devia até virar Pronto, já ficaram a saber o que é que tem que fazer Porque aqui também vai ser um bocado Porque estes gachos Demoram muito tempo para morrer Literalmente quando a arma é que está Ao máximo é que Nós aqui agora vamos apanhar o Epple Se nós formos aqui O que fazemos direitinho Conseguimos levar tudo ao máximo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui apanhou um gajo Ah, aí eu a fugir aqui Esquece-me sempre Estes gajos aqui a fugir A defesa, esquece Não dá para fazer a contrata Amar Estão muito preocupados Já foi Tenho aqui energia Temos aqui magia Se caiu, vamos apanhar magia Se lhes Vamos apanhar aqui a magia Temos aqui um Obras Agora aqui temos vários cofres Doves Estou a ver que agora dá mais Praticamente tem-se uma linha cada vez que abrimos um cofre Dependendo do cofre Atenção O objetivo aqui é nós tentar apanhar uns cofres Que vão estar aqui neste sítio Só que eles estão manhosamente escondidos Vocês já viram ali um? Para cá se vocês repararem Conseguem vir Mas pronto Aqui nós vamos apanhar aquilo que decidavam É o outro escudo Agora vou ver se não cometo erros Para não cair lá baixo Porque senão tenho que fazer processo O objetivo aqui é nós soltarmos para aqui Ok Literalmente se eu caísse ali O que é que eu vou fazer? Vou soltar para aqui que é mais forte Eu tenho tendência a não soltar direito Nem é a questão de tendência a não soltar direito É Outra forma mas aqui neste jogo não é muito Este Depois eles melhoraram os outros robaforges Mas este não foi o primeiro No remaster Colagiram alguma coisa Mas não foi o suficiente Por isso nós aqui já apanhámos todos Contentores Agora estamos no nível 5 Prontos Estamos melhorando os outros Vocês vão ver que nós em pouco Poucos contentores Poucos contentores não Poucos cofres Nós conseguimos apanhar os outros suficientes Para aumentar já quase alguma coisa Por isso vamos aqui Agora vamos entrar aqui Ok Isto aqui Nós vamos ter uma boss battle Mas não é É já mais aqui para frente Pessoal Espero que tenham gostado da gameplay Daqui é tudo Carta game Vamos saudar Também já não falta muito Já estamos a mais de meio do jogo Por isso já não falta muito para nós completar Literalmente o jogo Falta a pior parte Aqui tem muito puzzle Se margem de erro Ou se houver margem de erro Ou não Nós errarmos algum salto Ou alguma coisa Mas acaba por sempre estragar Eu lembrei um bocado ali na Shirens Que foi mal E então acaba por Acaba por estragar um bocado da cena Para nós conseguirmos completar o jogo E mais rapidamente possível Não falta muito Praticamente depois é só fazemos aqui umas cenas Agora também isto é mais ou menos rápido Mas pronto já não falta muito para o final Espero que tenham gostado Daqui é tudo Cá pegamos o jogo Fui Manel e até à próxima